Olá olá comandantes cá estamos nós no XCOM Enemy Within é verdade se este jogo já é um bocadinho antigo é o primeiro dos XCOM este é o DLC Enemy Within mas eu acho que para começarmos este este franchise o melhor é mesmo começarmos pelo início portanto neste episódio vamos começar e vamos fazer a primeira missão eu vou aqui normal até porque eu não tenho muita experiência em XCOM e aí vamos começar com o tutorial mesmo e este jogo também tem muita história portanto como é começar mesmo do início para para aprender a história toda e vamos então ver aqui o vídeo e enquanto vemos isso você já sabe deixei o vosso like E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, comandante. Assim, na realidade, eu só estou a jogar isto porque ele nos chama comandantes e isso vai assim um bocado de encontro aqui com o tema do canal. Verdade seja. Essa foi a última transmissão, senhor. A última transmissão, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Pittsburgh, esta é o Big Sky, a ver se encontrarmos o site deommes... Roger, voodoo, 3-1. Any sign of activity? Negative, nothing is moving down there. Okay, set down near by. e esta primeira missão vai ter o tutorial o que é portanto é um bocado diferente das outras e hoje eu presumo que você já tenha ouvido falar neste jogo não é isso já não é novo por isso não voltar a explicar muito como é que se joga vamos mais ver a história e essas coisas porque eu nunca acabei a missão então gostava gostava de saber o centro e ganhadas capi da delta squad first things first let's get you out of the open and into cover whatever did this could still be out there delta one take point take cover behind that debris directly in front of you certo pronto nesta primeira missão ele explica o mesmo tudo o que é que nós temos de fazer as movimentações e essa coisa toda e pronto isto aqui é os dois movimentos que nós temos dois movimentos mas pronto se vocês vão nós não é isto aqui este sinal azul quer dizer que é a metade da cobertura aí nós podemos andar para nós temos dois movimentos o primeiro é azul o segundo é amarelo portanto se eu andar para aqui ainda posso disparar vou andar mais uma vez mas for aqui por exemplo para o fundo para o amarelo e gasto as minhas duas ações e já não posso fazer mais nada mas vocês vão perceber certo ele encontrou aqui qualquer coisa então eu vou perguntar o nome da minha mãe delta 4 tem um daqui que eu acho que você não tem conhecimento é o nome da nossa você pode tentar vamos ver cê o que você vê delta 4? o comércio parece que é um dos equipamentos de recon, senhor parece que é algo 3 o o o o Você é o seu homem, Delta IV? Negativo, senhor. Isso é alguém de outro. Dr. Wallen, o que ele está dizendo? Ele está dizendo... Me ajuda. Essa transmissão de radiotransmissão está vindo de algum lugar no norte da posição atual do esquadro, dependendo de sua força, provavelmente de dentro de uma estrutura. Obrigado, Dr. Delta, avance e infiltrate esse bairro. E lembre-se, fique em cobertura. É assim, que apareceu um pedido de ajuda um bocado estranho. Não sei se será mesmo um alemão. Você é um extraterrestre a fingir fazer-se passar por um alemão. Nós temos que ir até este edifício. Roger, veja de onde está vindo. Está morto há uma semana. Algo saiu dele. Eu tenho visual no objeto. Permissão de aproximar. Está ali o tal objeto. Certo, vamos então fazer dash até aqui. Tchau. 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 Vem daqui, vamos entrar. Delta-1. Tem uma escala em frente de você. Vamos nos dar uma olhada. Pois tem uma olhada. på-na place. Parece limpa. Cuidado aqui. Ok, não parece estar aqui nada. Tenha lá. Agora vamos com o Garcia. Aqui o tutorial está a nos mandar logo fazer dash, que era uma coisa que eu não faria sozinho. Olha, está ali o que estava a pedir ajuda. Ele está armado. Comprei, Delta-3. Ok, todos. É uma caixa. Está em posição perto de lá, mas não se aproxima. Doctor, veja se você pode se comunicar com ele. Diga ele a sua arma. Eu vou tentar. Olá, vocês podem me ouvir? Nós estamos aqui para vocês ajudar. Por favor, deixe suas armas caixas. Ele parece que está em choque. Deixe seus olhos abertos, pessoal. Eu não gosto do que isso. Delta-3. Perde-se e desarmá-lo. Cuidado. Delta-3. Então vai mandar fazer dash para ali? A sério. Está a ver se neste clube. E ainda por cima ele tem uma granada. Querem ver? É um extraterrestre. Sim. É um sectoide. O que é que está acontecendo? O Un-Ascar. Temos que matar este tipo. O fogo. O Rigo do Covo já faleceu e este agora está-nos a flanquear. Filho da mãe. Ele está abaixo. Delta-1 está abaixo. Central. Eles estão nos a mandar para aqui e depois conseguimos flanquear este Ok 88% eu acho que sim Bom, bom tiro Delta IV, você está se liberado de mover, saia dele fora e saia de cobre Agora, coloca sua arma no inimigo em frente Me mexe ai Agora, se prepara para o seu counterintentar Olha lá Delta IV, tem outra que vem atrás de você É só você agora, Delta II. Vamos citar as odds em nosso favor. Olhe para uma posição onde você pode flanquear o inimigo. Isto é isso, você tem um golpe claro daquela posição. Centro, acho que é isso. É terminado. Apera essa, Delta. Segure os corpos e voltem para o Sky Ranger para extracção. Bem, eu acho que teria feito isto um bocadinho melhor. Mas pronto. Bem, vamos ter que fazer aqui a nossa primeira base e só podemos escolher duas. Porque a casa já está a vermelho. Não sei. América do Norte dá-nos 50% de custo a menos para aviões. Europa, laboratórios e workshops, 50% de custo para construir e manter. Ásia. Todos os projetos da Foundry, da Officer Training School custam 50% menos. América Latina, autópsias e interrogações são instantâneas. E África dá-nos 30% mais fundo. Ou seja, é dinheiro que a gente pode usar em tudo. Portanto, eu acho que África é o melhor, é a nossa melhor solução. Portanto, vamos escolher. Não dá para escolher. África está a vermelho. Ok, então vai ter que ser mesmo um destes. Aviões ou laboratórios. Eu acho que no início aviões. Afirmativo. E depois vamos para África. E depois vamos para África. Acho que é a melhor estabilidade. O que é eles? O que é eles? Eles são. Eles quase tiraram uma equipe de nossos melhores soldados. Desculpe-me, doctores. O Comandante está esperando em controle de missão. O que é eles? 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 É um squad e dá-lhe o fire rocket e ele vai ser heavy. Ainda bem. Gosto muito dos heavy. Está até de lado mais. e o soldado não quer o rocket launcher em addition to standard web e aliens vão não é boa o Dr Valen esta se eu na research labs commander em sala de portanto já mostrei que o atacante de aula e nós temos aqui dinheiro 375 estamos a ganhar 275 por mês e melda é uma coisa deste DLC, não temos ainda. É uma coisa que vamos ter que apanhar nas missões que depois dá para fazer algumas coisas. Vamos então ao Research Lab para falar com a Dra. Vala. Eu acredito que possamos usá-los para desenvolver um novo equipamento para os nossos soldados. Com a sua aprovação, nós começaremos a pesquisar imediatamente. Obrigado, Dra. Vala. O que é que nós podemos fazer aqui? Isto não podemos, não temos recursos. Precisamos de três corpos de cetoides. Que nós não temos. Podemos fazer weapon fragments. Demora oito dias. Portanto, é apanhar os fragmentos das armas deles. E usá-los para melhorar as nossas armas. Oh, alien materials. Alien materials. Ok. Portanto, eu acho que esta aqui é armas e esta aqui é para armaduras. É isso. Assim, são os dois oito dias. Custam os dois exatamente o mesmo. Eu acho que no início a armaduras é um bocadinho melhor. É um bocadinho melhor, vamos para isso. Obrigado, Commander. Essa pesquisa vai levar um pouco tempo. Nós vamos notificá-los, uma vez que este é completo. Commander, para a missão control. Commander, para a missão control. Parece que você está precisando de fora. Bem-vindo, Commander. Se você recuperar algum artesfato durante o seu campo de operação, eu estaria bastante ansiosa para estudar-lhe. Commander, para a missão control. Commander, para a missão control. Bem, temos que ir ao mission control, que é aqui, mas para já. Eu vou ficar por aqui neste episódio, portanto, já sabem, deixem o vosso like, deixem aí os vossos comentários, subscrevam o canal também para ver mais e já são mais de mil vídeos. Mais de mil vídeos que estão aí à vossa disposição se quiserem ver outra das séries que eu tenho aí. e é só irem ali à aba das listas de reprodução e estão lá dezenas de séries e milhares de vídeos. Eu sou o Travolta e vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fica bem.